É muita felicidade ser recebido assim, né? São poucos lugares no Brasil onde o dono é recebido dessa forma tão bem pelos colaboradores. Por quê? Porque aqui é uma empresa que primeiro prega que vocês têm que ser felizes. Nós queremos a felicidade de vocês, para que vocês deixem os nossos colaboradores, nossos clientes cada vez mais felizes. Tudo certinho com o PPR desse ano? E a 15, a 15, a 10, a felicidade será muito maior, não é isso? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos daqui pegaram coronavírus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dois. Dois. Ok, ok. Na empresa toda, quantos aqui tiveram problemas graves com coronavírus? Nenhum. Então, estamos trabalhando, portas abertas, tem gente trabalhando direto com clientes, tem gente no caixa e está tudo bem. Por que que uma escola está fechada? Por que que outras atividades estão fechadas? E pior, por que que vão querer fechar novamente? Nananina não. Nós temos que ter a coragem de enfrentar esse problema. Que não queiram fechar novamente o nosso país. Nós não vamos fechar. Chega de hipocrisia. Chega. Basta de hipocrisia. Ok? Ok. Posso contar com vocês? Sim. Obrigado. Esse é um recado que eu quero dar para todo comerciante deste Brasil. Não vamos fechar mais. Eu conclamos a todos os comerciantes e todas as pessoas de bem deste Brasil. Nós não vamos fechar mais. Chega de hipocrisia. Chega de fazer política com os brasileiros. Obrigado. Obrigado.